Esse é o KS Show Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quebra a fala, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Esse é o KS Show Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O rabo quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Esse é o KS Show Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz xixi Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Esse é o KS Show Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Esse é o KS Show Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, au, au Au, au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, au, au Au, au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, au, au Au, au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Esse é o KS Show Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, au, au Au, au, au Au, au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, au, au Au, au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au, au Au, au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au, au Au, au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, abana o rabo Levanta a perna e faz xixi Au, au Au, au Au, au Au, au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quer pra falar, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Música 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 Tchau.